O processo todo tem vários envolvimentos. Primeiro, a comunhão da coisa, a corda, o instrumento. É com o que eu ganho meu pão, com o que eu ganho minha vida. Pensa bem, é um instrumento com o captador, uma madeira com o captador, e o som vem dessas cordas. Se as cordas não forem perfeitas, equilibradas, não adianta você ter o melhor instrumento do mundo. Mas, assim, a durabilidade das cordas, a durabilidade da afinação das cordas é muito importante. Quando as cordas já não estão afinando, significa que elas já venceram. E, dependendo daquilo que você toca, você precisa de um som claro para estúdio, para som mais limpo. Nada como uma cordinha nova, para renovar o astral do som. Porque, senão, não dá, compadre. É aquele som que parece aquele lodo o tempo todo. Nem sempre você está afim de ficar no lodo, entendeu? Então, tem que trocar a corda. Eu acho que o grande diferencial desse instrumento para os demais, como instrumentos de sopro, piano, teclas e coisas e tal, é justamente o fator das cordas, né? As cordas não nos dão a possibilidade de ter muita expressão, quase a nível da voz humana. A gente pode ter mil e uma possibilidades de tirar sons distintos na guitarra, como bandas, vibratos, slides, dope stops, pirações. Sendo assim, esse é o grande diferencial, acho que, de um instrumento de corda. O principal contato entre o músico e a guitarra, o instrumento, é a corda. Como se fosse o volante do carro, como se fosse a raquete de um tenista, entendeu? A chuteira de um jogador de futebol. Então, se aquilo não está certo, é muito difícil as outras coisas conspirarem a favor. Nem todo dia é dia de inspiração, mas o que eu uso muito é trocar as cordas do meu instrumento e usar cordas novas para criar em estúdio, porque eu sei que com a corda está macia, os brilhos estão saindo sozinhos, a guitarra está transbordando de harmônicos. É muito mais gostoso de tocar e a inspiração vai vir muito mais naturalmente. Eu acho que isso é uma coisa que eu faço com frequência. E comigo sempre funciona. Eu lembro, a primeira vez que eu fui trocar a corda da guitarra, que eu dei uma apanhada para afinar o instrumento, mas depois a gente aprende, a gente treina no ouvido. E passei a gostar de um som um pouquinho mais pesado. E para som mais pesado, eu usava bastante corda 010. Eu gostava de um som um pouquinho mais encorpado, que a corda 010 dá. Aí comecei a ver diferenças de cordas, ver que algumas cordas não davam o timbre, que eu gostaria, um timbre um pouco mais brilhante, um timbre que ficasse bom para o estilo que eu fazia. Eu já toco guitarra há muitos anos, sou músico há muitos anos. Minha primeira banda foi com Adão, Eva no backing e São Pedro na bateria. E nessa época aí a gente tinha dificuldades para encontrar cordas, produtos, um produto dessa qualidade. Geralmente eram cordas horríveis, que não duravam nada e muito duras. E hoje eu fico aqui muito feliz e impressionado, porque eu acho que a corda é o primeiro passo para você expressar a sua musicalidade. Eu escolhi a guitarra como um instrumento para expressar a minha. Eu sou um péssimo cantor, então a minha musicalidade eu expresso, essa é a minha voz. E o barato é que a corda é o contato que você tem para expressar a musicalidade através do instrumento. Tem que ser legal a corda, tem que ser macio, você tem que ter pesão em estar com a guitarra na mão tocando. Eu dou uma importância muito grande para o encordamento. Acho que a corda é a principal fonte sonora entre você e a guitarra, ou o violão. A guitarra é uma coisa dura, com uma eletrônica, que capta esse som. E a corda, na hora que você toca, na hora que você faz o bending, essa corda precisa ter uma certa flexibilidade, que não pode ser muito, que não pode ser muita, e que ela tem que voltar para a afinação. Eu comecei a também fazer a parte acústica, comecei a tocar fazendo acústica nos anos 80, 90, eu gostava muito de tocar violão, daí eu percebi a importância que tem uma corda de qualidade, uma corda que dava o peso do violão, né? Tem cordas que você coloca que você não tem aquele som, aquele som maçudo, aquele som que preenche com brilho também, tem que ter bastante brilho. Muitas pessoas me perguntam qual o calibre da minha corda, né? E o porquê. Eu costumo usar 0,9 ou 0,9 híbrida. Então, qual o motivo? Eu gosto de cordas macias, porque eu trabalho muito com bends, eu puxo muito as cordas, né? Os bends podem ir desde um semitom a um tom, a um tom e meio, a dois tons. Então, nesse caso, acho que 40% das notas que eu toco são puxadas de corda, então, pra mim, o calibre das cordas tem que ser macio. Agora, se você trabalha com afinações mais baixas, naturalmente, você tem que aumentar o calibre da corda. Se eu vou trabalhar um tom, um tom e meio abaixo, naturalmente, no mínimo, eu usaria uma 0,11, né? Mas não é o meu caso. Normalmente, eu trabalho no Japazão ou meio tom abaixo. Meio tom abaixo, às vezes, uma 0,10 vai bem. Enfim, depende muito do teu estilo, da tua técnica, pra fazer a escolha do calibre de corda. Eu, na maioria das vezes, toco de olho fechado. Então, eu não tô vendo, eu só tô sentindo. Então, é como se a minha mão fosse os meus olhos e a corda fosse... Que onde eu tô tocando seria o chão, seria o meu ponto de equilíbrio. Então, muitas das vezes, a maioria das vezes, eu fecho os olhos e me comunico entre o dedo e a corda. Eu já usei várias marcas de corda na minha vida, né? São 40 e tantos anos de profissão. E quando eu conheci a Solésia, eu fiquei muito animado com o trabalho deles, sabe? Eu sou um cara, todo mundo sabe, que valoriza muito o produto nacional. Sabe, babar ovo para gringo, eu acho que tem uma hora que a gente tem que parar mesmo. E eu gostei muito da corda e ela... Acabei fazendo uma parceria com eles e desenvolvendo uma corda com a minha assinatura, Faesca Signaturs. E a gente chegou ao ponto que eu queria. A corda tem que ter uma boa tensão, durabilidade, ser brilhante e afinação perfeita. E é isso que eu consegui na Solésia. Eu uso essas cordas porque não adianta você ter a melhor guitarra do mundo, melhor amplo e melhor cabo. E a corda ruim ali está matando a maior parte das frequências e tirando o brilho que você está puxando no amplo ali. Então, acho que o lance é valorizar a sonoridade. Na hora que você escolher a tua corda de preferência, seja fiel, né? Porque é o seguinte, os bandes mudam, né? Na hora que você está num show, de repente você deu a tua guitarra ou de trocar o encordoamento, ele botou de outra marca, na hora que você pegar a guitarra, mudou tudo. Mudou o comportamento total da guitarra, mudaram os bandes, a posição e tal. Então, não vai ficar bacana, não vai ficar afinado, você vai ter dificuldades em tocar. Então, eu aconselho assim, na hora que você apostar, gostar da qualidade de um encordoamento, seja fiel a esse encordoamento. Música Eu gravei o disco, meu disco inteiro, todas as partes em violão, foram gravadas com a corda solês, e eu fiquei muito satisfeito pelo resultado, porque eu tenho o brilho que eu preciso, eu tenho a massa sonora que eu preciso para o meu violão. Então, depois de todas as experiências que eu tive com a corda solês, eu recomendo, eu tenho total confiança, e para mim, cordas, hoje em dia, é só solês. Música O legal da solês é que os caras que desenvolvem as cordas, que seriam o Rodrigo e o Tarcísio, os donos da empresa, eles, além de ter muito know-how para fabricar esse material, eles são músicos, e eles não só fabricam, como eles testam, eles fazem o primeiro test drive. Então, é uma coisa interessante, você ver músicos trabalhando, o desenvolvimento desse tipo de produto, assim como guitarristas trabalhando no desenvolvimento de guitarras, bateristas trabalhando no desenvolvimento de baterias, músicos trabalhando no desenvolvimento de cordas, isso é muito legal, e é um grande diferencial. Música Música Vivo de música desde os meus 4 anos de idade, sou parceiro da solês, da corda groove, há 13 anos, faço parte dessa família. Música Você tem o corpo, mas não tem o sangue, sabe como é que é? Então, eu estou nessas cordas, para mim, são uma continuação do meu corpo, continuação dos meus dedos e dos meus sentimentos. Por isso que eu uso solês e groove, porque a gente é fundido. Música 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 Música